Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Lennon e agora o assunto é Vasco 2, Grêmio 1 e as polêmicas do jogo, pênalti não marcado, pênaltis que foi marcado e contestado, créditos ao Seleção Esporte TV, deixe seu joinha ou seu like para ajudar o canal a crescer, se fortalecer, se inscreva e vamos ao vídeo. Seleção está de volta para falar do Caldeirão em festa, a vitória do Vasco ontem em casa, importantíssima vitória sobre o Grêmio. Bonito esse painel, hein? Bonito, linda. Ontem, São Januário estava homenageando o Roberto Dinamite, que dá o nome do troféu de artilheiro da edição, né? O grande artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Roberto Dinamite. É 70 anos sábado, se vivo estivesse, né? E o Caldeirão estava em festa ontem. Vamos mostrar os melhores momentos dessa vitória bem importante do Vasco, Conrado. Vitória importante pelo começo, né? Ruim do Vasco no ano, dos últimos anos também, a torcida não está empolgada, pelo contrário, até meio chateada com questão de reforço, enfim. E ainda estava sem o paiê, né? A única notícia boa, ele teve essa entrada aí. Entrada não, né? Choque ali, ele ficou grogue, tentou voltar e depois foi substituído. Foi a primeira vez que foi usado o protocolo da concursão no Campeonato Brasileiro. Aí ele foi substituído, o Kahneman. Impressionante como aconteceram vários na rodada, né? Sim, logo no começo. Mas aí, só para completar, o resultado foi importante, porque a torcida do Vasco estava zero empolgada com o Campeonato Brasileiro, sem o paiê, que é a única notícia. E aí, aí foi bem, né? O VAR, não o juiz. O Rossi, uma simulação ridícula. O cara está na cara do gol, cara. Está na cara do gol. Mas faz um gol, meu amigo. Que mania de se jogar, assim, ridículo, ridículo. E aí, o VAR serve para isso. O VAR entrou, foi bem. O juizão, dessa vez, ouviu, né? Não brigou com a imagem e anulou. Mas, enfim, resultado bom para o Vasco começar, dar uma animada para o Campeonato Brasileiro. Como eu disse, a própria torcida não estava muito empolgada para esse início. O Grêmio é preocupante, né? Não só pelo resultado, né? Porque o Grêmio vem jogando muito mal, né? Exatamente. O problema é mais é esse. Não é que ontem foi fora da curva. Ontem foi dentro da curva do Grêmio, né? Então, a preocupação é essa. Porque já vim de um resultado muito ruim, de um desempenho abaixo ainda daquilo que o Renato imaginava. O Grêmio tem uma dificuldade imensa, né? No setor defensivo. A gente está falando muito de defesa. Belo gol também. É, belo gol. Mas aí, a bola embaixo, no chão, no meio da pequena área. Não pode tomar um gol desse. Num chute, num de perna. Sim, num descanteio. Mas o problema do Grêmio, eu acho que está na hora de tirar o Jeromel e o Kahneman. Aposentar eles. Estão muito velhos já. O Grêmio está tomando muitos gols, né? A defesa está muito fraca. Não só eles, né? Tem muito jogador ali. O goleiro também é... É todo jogo que toma gol. Complicado, né? Tem que colocar o Kaique ali. Uma dificuldade. Está vindo com essa dificuldade desde o ano passado. É difícil falar, né, André? Porque você está mexendo com dois caras que são fenômenos de idolatria lá no Sul, no Grêmio. Que é o Kahneman e o Geronel. Só que o Grêmio... Depois o Geronel e o Kahneman ainda se machucam, tem que sair. O Grêmio precisa contratar zagueiros. O Grêmio tem uma dificuldade nesse setor de marcação. Desde o ano passado. Desde o ano passado. O Grêmio foi o quarto... O time que mais tomou o gol no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi o que mais fez, né? Foi o que mais fez. Então, assim... É a disparidade, o desequilíbrio, né? Que a gente fala muito do futebol. Ele é muito claro nessa relação com o Grêmio. Então, o Renato vai ter que trabalhar muito em relação a isso. É... Chama atenção que no primeiro tempo o Grêmio não finalizou nenhuma vez no gol do Vasco. É... E pelo lado do Vasco, que já vem sendo marca do Ramon Dias. Aí o lance do pênalti antes seria, né? Cruzamento. Mais uma bola que ganhou no alto o Verrete. Verrete impressionante. Bota a bola no alto e ele ganha quase todas. Fora, não tem... Não ajuda tanto o jogo fluir. Não tem muita velocidade com a bola. Às vezes tem alguma chance que dá pra... Se fosse um pouquinho mais alto, saíra na cara do gol. Mas por cima é impressionante. Mas aí o Vasco, que eu ia falar, continua aquela briga que tem. É... O time não desiste. Você vê que é... Gol do garoto. É... O garoto tá pedindo passagem. Sei que é difícil. Eu ali no escanteio. Mas é um garoto... Ele tá voando. O Gustavo Martins. O Gustavo Martins. O Gustavo Martins. É, o Vasco tem uma questão que é assim. Com o Paia, já sofre de criatividade. Quando o Paia não joga, aí vira um deserto mesmo de criatividade. É um time que se doa muito, que compete muito, como falou o Conrado. É um time que, assim... O torcedor sabe que os caras vão deixar tudo em campo. Não vai perder por preguiça ou por desleixo. Olha o primeiro tempo, gente. Seis finalizações do Vasco. Duas certas. Nenhuma do Grêmio. Nenhuma do Grêmio, cara. Depois o Grêmio... O segundo tempo, o Grêmio equilibra o jogo. Vamos para os números do segundo tempo. Aí o Grêmio... O Renato também, né? As mudanças que melhoraram. O Grêmio foi mais agressivo. Teve mais a bola. Teve mais a bola. O Grêmio é um time que tem que ter a bola. Sem a bola, ele tem dificuldade de marcar. Tem dificuldade... O time do Grêmio precisa jogar com a bola. Exatamente. Se o time adversário tirar a bola do time do Grêmio, a dificuldade de marcação, setor defensivo, os jogadores do meu campo, o Duque Eiroz, que é um jogador que veio para fazer essa função de dar mais intensidade, ainda não se encontrou na equipe do Grêmio. Então, assim, a dificuldade do Renato é imensa. Você foi artilheiro do campeonato em qual ano? 96. 96, né? Virei no campeão. Que o Serginho te tirou a bola de ouro da facada, né? Exatamente. Eu não entendo até hoje, viu, Serginho? Obrigado por você sempre lembrar. Sempre bom lembrar, né? Muito bom lembrar isso. Sempre bom lembrar, você teria ganhado o troféu Roberto Diramete. E o Messi, ele tirou você essa história? Ele te tirou? Tirou. Simplesmente ele deu a bola para o Jauminha, que saiu, que eu tirei o de Jauminha nas oitavas. Onde é artilharia? Bola de ouro. Bola de ouro. É, de mérito de assistência, eu fiz mais assistência, eu fiz mais gols, eu fui campeão e ele, lá do sul... Serginho, então, na placar, tirou a bola de ouro. Tirou a bola de ouro minha, viu, Serginho? Sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. É importante. Vamos ouvir o Ramon Dias e o Renato, depois de Vasco 2, Grêmio 1, em São Januário. Eu tenho que dizer que o equipe no primeiro tempo teve bom ritmo, boa dinâmica, o pudimos controlar. Creo que disputamos um grande primeiro tempo. Hicimos um desgaste importante, onde esses tipos de partidos são com muitas pressões, com muita intensidade de parte dos dois equipos. o Grêmio é um grande equipe, tem um grande treinador e realmente se fazem difíceis estes partidos. E com respeito ao segundo tempo, sim, calamos um pouco porque eles saíram a jogar, tiveram algumas chances, nós também, mas estamos felizes porque tivemos um bom arranque. A gente não pode botar a desculpa da derrota no nosso jogo hoje, porque a gente não tinha o PP. Eu já falei com o grupo, tem que ter aquela atenção, tem que estar ligado, focado, desde o primeiro minuto. No primeiro tempo a gente entrou um pouco dispersos, infelizmente nós tomamos dois gols, que não poderíamos ter tomado. tentamos a reação no segundo tempo, mas infelizmente depois a gente não conseguiu o resultado, pelo menos interessado, que no mínimo um empate. Então fica mais uma vez uma lição. Uma lição, é por isso que muitas vezes eu faço rodízio de alguns jogadores do grupo, justamente para a gente ter sangue novo. Porque não adianta, é sobrenatural. Você querer colocar sempre a mesma equipe em campo a cada três dias. Outro treinador que está falando do desgaste na primeira rodada, porque ele vem de finais de estaduais. Você viu o que ele está querendo fazer também? O que saiu ali, ele quer concentrar os jogadores dois dias antes na consideração. Ele deu uma espetada nos próximos jogadores, né, Paulo Lunes? Eu entendi isso. Querendo dizer que tem alguém abaixo do nível físico, que não está se cuidando. Então ele mandou um recado de ou se cuida ou ele vai aumentar. Ele já tinha dado sinais de que a festa pelo título gaúcho tinha sido... Mais, né? Um pouquinho mais. Excessiva. E ele repetiu de novo agora na... Você vê que o Renato, cara, assim, está reclamando do desgaste, mesmo tendo aberto mão da estreia na Libertadores. Porque ele abriu mão. Total. Ele mandou a molecada lá e falou, beleza, vamos correr esse risco aqui para a gente ganhar 90 minutos mais à frente aí com os principais. Então, assim, não é fácil, cara. É pesado o jogo aqui no Brasil e na América do Sul. É muita viagem, muito desgaste, muito gramado ruim. O Abel falou, vai nos custar caro ter jogado nesse campo, ou seja, lesão, desgaste. Talvez para o Palmeiras entrar em campo, vai entrar sem treinar contra o Internacional. E por isso eu volto ao tema. Sempre, cara, sempre. A gente tem muita rodada de estadual. Muita. No calendário que já está apertado, é muita rodada de estadual, cara. Você pega o time do Renato, que vem da conquista. Então você eleva o jogador, o jogador fica mais forte. Imagina se perde a pressão que é... Passar esse campeonato inteiro de novo. Qual é o maior campeonato de futebol do mundo? É a Copa do Mundo, né? Ela dura 35 dias no máximo. Por que a gente não consegue fazer campeonatos mais curtos nos campeonatos de estadual? Isso é a maior competição de futebol do mundo. Ela acontece em 35 dias, né? Porque nenhuma federação quer largar esse osso. Exato. Nenhum dirigente quer largar esse osso. Mas aí os clubes agora precisam se posicionar, exatamente para evitar isso. A gente vai agora... É complicado esse... É complicado o calendário dos estaduais... É verdade. É complicado o calendário do estadual bate bem com o início da Libertadores. E a final dos estaduais e começo de brasileiro. É complicado. Haja coração, haja fôlego, haja fôlego físico. Então as equipes ou tem que abandonar o estadual, ou tem que contratar mais jogadores. Porque tá complicado, né? Muita... É muitos jogos durante o ano pra conseguir... Pra conseguir o brasileiro, Copa do Brasil. Também agora vai ter Copa América. E depois tem os jogos da FIFA ali. Eliminatórias. Haja elenco, né? Haja... Haja um elenco bom aí, grande pra conseguir... Pra conseguir conciliar todos esses jogos aí em bom estado físico. Tá difícil. Deixe seu joinha, o seu like, pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva pra dar uma moral. Até o próximo vídeo.